Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso segundo e último episódio aqui do workshop Consultoria Digital 15K e aqui eu vou te explicar todo o passo a passo para você alcançar a marca de 15 mil reais por mês em serviços de consultoria. Antes de mais nada, gostaria de agradecer que você está me assistindo hoje pela segunda vez e garantir que se você ficar comigo até o final, você vai entender exatamente tudo o que você precisa fazer para alcançar e superar essa marca de 15 mil reais por mês em serviços de consultoria. No nosso primeiro episódio nós vimos quem é o Charles, então eu me apresentei, falei da minha história na consultoria, falei que são mais de 25 anos na consultoria empresarial, expliquei que eu também sou professor universitário aqui de duas importantes universidades aqui no estado do Ceará e também expliquei que hoje eu me dedico a ajudar pessoas como você que querem ingressar na consultoria mesmo do absoluto zero ou se você já é consultor, a gente trabalha aqui na expectativa de alavancar os seus resultados. Nós falamos também sobre o impacto da pandemia na economia e como isso tem causado várias mudanças, vários transtornos, nós vimos aí cadeias produtivas paralisadas, empresas fechando, pessoas perdendo os seus empregos, mas nós vimos também que alguns segmentos não foram afetados e outros inclusive prosperaram exatamente em razão da pandemia. Tudo isso a gente viu aí no nosso primeiro episódio, nós conversamos aqui sobre o caso do Cláudio, te contei a história do Cláudio Araújo, que é consultor empresarial, aplica o nosso método, utiliza a plataforma e que hoje fatura aí acima de 30 mil reais por mês, exatamente utilizando o método da consultoria digital 15K. Nesse episódio nós vamos ver também dois outros cases de sucesso da Fran e do Diego Marinho e você vai entender como que eles ingressaram aqui no nosso método e quais os resultados que eles estão obtendo hoje, resultados extraordinários iguais ao do Cláudio Araújo, sobre quem nós já conversamos aqui no episódio passado. Como funciona os três P's, em detalhes, cada um deles eu vou te explicar o que são e como que você aplica, a gente vai entender aqui cada um desses desses três P's, qual o papel de cada um deles na geração desse faturamento de 15 mil reais por mês para a sua consultoria. No caso da Fran, começando pela história dela, a Fran trabalhava numa empresa de crédito consignado e o problema da Fran é que ela estava meio insatisfeita com o fato de ter muita responsabilidade e um salário que não era compatível com toda aquela responsabilidade que ela tinha ali na empresa. Era uma supercarga de trabalho muito grande, inclusive porque a Fran era responsável pelo recrutamento, seleção, treinamento e gestão de toda a equipe comercial da empresa. Além disso, a Fran também era responsável por toda a parte de documentação. Ela precisava manter atualizada toda a documentação da empresa para evitar problemas com a fiscalização. Então, quando a Fran ingressou no treinamento, e aí é uma coisa extraordinária, porque em menos de um mês, a Fran já estruturou todo o processo dela, já estruturou o processo de prospecção e ela saiu de um salário de 3.500 reais, pouco mais de 3.500 reais, para um faturamento de 12 mil reais por mês em menos de um mês. Antes de completar um mês, a Fran já estava faturando 12 mil reais na consultoria digital e ela, claro, se desligou da empresa e hoje tem uma vida muito mais, com muito mais propósito, completamente diferente do que era aquela vida de estresse e de tanta frustração que ela vivia antes de conhecer o nosso método. E o segundo caso interessante que eu trouxe para hoje é do Diego Marinho e daqui a pouco você vai ouvir o próprio Diego falando aqui para você o depoimento dele lá nos primeiros meses, logo quando ele ingressou no treinamento. E aí, nos primeiros meses, logo, o Diego, que já era consultor, ele tinha já ali alguns trabalhos, mas não conseguia performar, não conseguia dar escala, não conseguia resultados muito significativos. E depois que conheceu o nosso método, em muito pouco tempo, o Diego já faturava acima dos 10 mil reais. Isso já não era mais um problema, um desafio para ele, como ele mesmo vai contar daqui a pouco num depoimento. O que o Diego faz é aplicar o WCM, um conjunto de ferramentas dentro da filosofia japonesa de produtividade, então ele trabalha com indústrias e o Diego hoje tem um faturamento, acreditem, acima dos 40 mil reais por mês. Isso mesmo, o Diego já superou essa faixa de 40 mil reais, já está beirando os 50 mil reais por mês com poucos contratos. A estratégia dele, o posicionamento dele é focar em poucos clientes com alto ticket. Então, ele superou essa marca de 15 mil reais aí, aplicando todo o processo que a gente desenvolve aqui com os nossos alunos e mentorados. E aqui o desenho do nosso método, aqui os três pilares da consultoria digital 15K. Você precisa desses três ingredientes, se você não tiver esses três pilares bem equacionados, você não consegue resultados muito significativos, você não consegue dar escala, você vai ter problemas para ter resultados na sua consultoria. Se você tem processos e tem uma plataforma, você até consegue dar escala, mas sem posicionamento você não tem clientes. Se você tem posicionamento e tem processos, você até consegue atrair clientes para o seu negócio, mas sem a plataforma, você não consegue dar escala. Enfim, você precisa da combinação desses três elementos para poder atrair clientes, fechar contratos e dar escala aos seus atendimentos para igualar essa marca aí de tantos consultores que hoje fazem aqui o nosso método. E aí, começando aqui pelo posicionamento, o que é o posicionamento? O posicionamento são os seus diferenciais, é o seu principal diferencial, aquilo que torna você mais atrativo para o cliente do que o seu concorrente. O que é que te diferencia dos seus concorrentes? O que é que faz com que o cliente prefira contratar você do que o seu concorrente? Vou te dar um exemplo aqui de uma farmácia. Imaginemos que o cara tem uma farmácia lá no bairro e o bairro cresceu, ele tem quatro, cinco funcionários, mas ele está com dificuldade no controle de estoque, ele está com dificuldade ali nos controles financeiros e ele resolve contratar uma consultoria. E aí, chega lá um consultor, se apresenta como consultor empresarial, mostra ali alguns trabalhos que ele fez, tudo bem, o cliente vai ouvir e tal. Mas chega um outro consultor e esse consultor chega e se apresenta como especialista em gestão de farmácias, que atua com 18 indicadores de desempenho do varejo de medicamentos, entre eles a gestão de estoque e controles financeiros. Eu te pergunto, quem que você acha que esse dono de farmácia vai contratar? Claro que ele vai contratar o cara que é especialista no problema que ele quer resolver. O empresário tem vários problemas. Se você chega e apresenta a solução para o problema específico que ele quer, as suas chances de ser contratado são muito maiores. Então, isso é que é posicionamento. O que são os processos? Os processos são os seus entregáveis. É como você age, é como a sua engrenagem gira, como que você bota todo o motor da sua consultoria para funcionar. Você precisa de um processo de prospecção para atrair clientes para o seu negócio. Você precisa de um processo de vendas, bem definido o seu ciclo de vendas, para que você possa acompanhar o cliente durante todo o tempo que ele precisa maturar até contratar os seus serviços. Nem todos os clientes vão te contratar na hora que você tem o primeiro contato. Esse cara precisa muitas vezes de um tempo ali para se decidir. E aí você tem que ter uma estrutura para acompanhar esse processo, manter o cliente aquecido até o momento em que ele vai efetivamente fechar contrato com você. E claro, você precisa de um processo para entregar a solução que você oferece. Tudo aquilo que você faz, desde o momento do levantamento de informações até a entrega do termo de encerramento de contrato, é o seu processo. E isso passa pelo diagnóstico, pela aplicação das suas ferramentas, pela entrega dos relatórios, dos indicadores de desempenho que você acompanha. Todo o seu processo para que no final o cliente tenha ali um resultado compatível com a expectativa que ele teve no primeiro contato com você. No seu primeiro contato, você vai gerar uma expectativa do cliente. E você precisa atender a essa expectativa e melhor, superar a expectativa do cliente. E isso você faz tendo um processo bem estruturado. E a plataforma? O que é a plataforma? A plataforma é todo um ecossistema pensado para a entrega dos seus serviços de consultoria e de todos os produtos acessórios que você pode disponibilizar para o seu cliente. Cursos, treinamentos, palestras, enfim, mini cursos, tudo aquilo que você pode disponibilizar para o seu cliente, aumentando assim as opções que ele tem para contratar você. Se você tem um único produto e o cliente não se interessa por ele, você perdeu a venda. Se você tem vários produtos, você aumenta as suas chances ali de fechar contrato. E a plataforma, ela te dá essa possibilidade. E claro, dentro da plataforma, com seus processos bem definidos ali dentro, você consegue dar escala, tendo muito mais controle sobre o processo. O cliente vai poder acessar quando ele quiser, consumindo a sua consultoria no tempo dele. Você vai ali acompanhando todas as etapas do seu processo, cobrando naturalmente ali a celeridade, mas respeitando também o tempo do cliente. Aqui na OICS, a gente utiliza a Easyway, que é uma plataforma desenvolvida por nós, aqui na OICS, para atender as nossas necessidades. Então, o Easyway, nós vamos já falar sobre ele, mas o Easyway é uma plataforma toda pensada para resolver problemas do dia a dia do consultor empresarial. Inclusive, o problema de escala, a dificuldade da escala. Hoje, nós não temos mais esse limite. Então, a gente consegue atender 10 clientes, mas consegue atender 110 clientes, porque todo o processo aqui nosso é digitalizado. E é isso que a gente oferece para todos os nossos alunos e mentorados. Agora, qual é o próximo passo? O que você tem que fazer? Como é que você vai botar, de fato, a mão na massa? Por onde começar? O que é que você precisa fazer para se tornar um consultor digital 15K? É exatamente isso, aplicar o nosso método na prática e colher todos os frutos desse método, que já tem trazido resultados para mais de 400 consultores hoje em todo o território nacional, entre os quais esses que a gente já apresentou aqui. E para dar esse primeiro passo, você vai poder aproveitar uma oportunidade exclusiva que nós estamos disponibilizando para todos os que participaram aqui do workshop consultoria digital 15K. Agora, qual é essa oportunidade? Ora, a oportunidade é de você ingressar no programa Seja Consultor Agora. Se você quer ter acesso ao Easyway, quer ter acesso à nossa metodologia, se você quer entender tudo o que a gente faz aqui com os nossos alunos e mentorados, para que eles obtenham esse nível de resultado que eu já te apresentei aqui, através dos casos do Cláudio, da Fran Américo, do Diego Marinho. É através do treinamento Seja Consultor Agora, é através do programa Seja Consultor Agora, que você tem acesso a toda a nossa metodologia, o nosso mindset, como é que a gente pensa e como é que a gente trabalha para gerar resultado para os nossos alunos e mentorados. O treinamento tem 87 videoaulas práticas, com um verdadeiro arsenal de ferramentas, de planilhas, de modelos de contrato, e tudo o que você precisa para poder estruturar o seu processo, para você poder estruturar os seus três pilares. São mais de 100 horas de atividades e, inclusive, um certificado de conclusão de 100 horas, com carga horária de 100 horas, certificado, inclusive, que serve como critério de desempate, caso você deseje participar de algum desses editais de seleção das instituições intervenientes que contratam consultores, como o SEBRAE, o Instituto Evaldo Lod e tantas outras aí. Você pode acessar 24 horas, 7 dias por semana. O curso é 100% online. Então, você tem lá o seu login e senha, e você acessa para assistir todas as aulas, quantas vezes quiser, durante o tempo que quiser, durante o seu melhor horário, durante o seu descanso, durante o final de semana, ou no seu melhor momento. Então, você consegue acessar 24 horas por dia, 7 horas por semana, todo o conteúdo do programa. O programa está dividido em 10 módulos. São 10 módulos com 87 aulas. Aquelas 87 aulas que nós falávamos estão distribuídas nesses 10 módulos. E depois você vai poder olhar isso aqui com calma, porque eu vou disponibilizar o PDF aqui desses slides aqui da nossa apresentação. E você vai poder olhar em detalhes cada uma das aulas, cada um dos módulos. Eu vou te explicar aqui só a linha gerais. No módulo 1, eu apresento um pouco da minha história, e aí eu conto a nossa travessia, a nossa jornada, realmente aqui na consultoria, tanto a minha pessoalmente, como da OICS. Então, eu vou te contar em detalhes as dificuldades que nós enfrentamos, e como que nós superamos esses problemas, todas essas dificuldades, para chegar no patamar que nós alcançamos. Vou explicar também aqui sobre como que você tira as suas dúvidas do treinamento, como que você acessa o nosso suporte, e tudo isso, todos esses detalhes, você vai ver aqui no módulo 1. No módulo 2, esse que é um dos módulos mais robustos, é um dos módulos mais densos do treinamento, você vai entender tudo sobre o mercado de consultoria no Brasil. Quais são as oportunidades que você pode abraçar, utilizando o nosso método, dentro desse cenário completo aqui, que a gente entrega todo esse panorama do mercado de consultoria no Brasil. No módulo 3, nós vamos falar muito sobre posicionamento. É um dos pilares da consultoria digital 15K, e aqui tem um módulo específico só para você definir o seu cliente ideal, sua missão, visão, valores, proposta de valor, promessa para o seu cliente, tudo que tem relevância aí para o seu posicionamento, a gente trata aqui no módulo 3. No módulo 4, você vai acessar as ferramentas essenciais do nosso programa. Nós vamos te entregar um verdadeiro arsenal de ferramentas, com muitas planilhas, modelos de contratos, modelos de proposta comercial, modelos que você vai utilizar no seu dia a dia para fazer a sua engrenagem girar. Nós vamos te entregar ferramentas de análise ambiental, análise do ambiente macro, análise do ambiente interno, análise de competitividade, ferramentas de diagnóstico, como que você vai produzir o diagnóstico, como é que você vai fazer o canvas do seu negócio, como é que você vai implantar o canvas do seu cliente, ferramentas como 5W, 2H, como é que você implanta, como é que você implanta um regimento interno, melhoria contínua, PDCA, tudo isso você vai receber nesse módulo, explicando passo a passo como que você aplica cada uma dessas centenas de ferramentas que a gente disponibiliza no arsenal do consultor. No módulo 5, nós vamos falar sobre produtividade e escala, e aqui sim a gente vai entrar no Easyway, e aí eu vou te explicar todos os pormenores de como que você produtiza o seu conhecimento, e torna o seu conhecimento disponível para um número praticamente ilimitado de pessoas. Tudo isso a gente vai ver aqui no módulo 5. No módulo 6, tecnologia e ferramentas digitais. Você vai entender que ferramentas digitais você pode utilizar para dar suporte à sua estrutura de marketing, à sua estrutura de publicidade, como é que você vai ganhar notoriedade. O objetivo aqui é construir autoridade. Você vai usar todas essas ferramentas para poder sustentar o seu marketing e construir autoridade no mercado. Aqui, marketing e conteúdo. Esse módulo 7 é complementar ao módulo anterior. Quando a gente fala de autoridade, você precisa ter um posicionamento naquilo que hoje, na minha opinião, é o maior veículo de publicidade e de construção de autoridade que é a internet. E aí eu vou te explicar como que você vai usar aplicativos para gravar vídeos, para produzir os seus designs, para produzir slides, como que você vai fazer anúncios utilizando o gerenciador do Facebook, como é que você vai fazer anúncios utilizando o Google Ads, o Google ADS, não é? Enfim, é marketing digital na veia. Aqui você vai entender tudo o que a gente faz aqui na OICOS que traz resultado para a gente e poder pegar só isso, dar um Ctrl-C, Ctrl-V na sua consultoria e gerar resultados significativos para você também. No módulo 8, tudo sobre prospecção e atendimento. Como é que você vai construir o seu processo de prospecção? Como é que você vai fazer a abordagem do empresário? Como é que você vai encaminhar uma proposta comercial? Qual é o seu ciclo de venda? Como é que você vai desenvolver esse atendimento para manter o cliente aquecido até o momento da compra? Tudo isso você vai obter aqui nesse módulo 8. Já no módulo 9, aí a gente vai falar diretamente da venda, da negociação. Você vai estar cara a cara com o teu cliente. E aí, quando você está na mesa com o cliente para negociar, o que é importante você colocar ali na mesa? Quais são as cartas que você deve distribuir na mesa para que você seja assertivo durante a negociação com o seu cliente? Como é que você vai sensibilizar o seu cliente para o fato de que o seu processo é a melhor opção que ele tem? Tudo isso a gente vai ver no módulo 9. E no módulo 10, o método OICOS de consultoria. E aí eu vou te dizer como que a gente faz o nosso processo. Como é o nosso processo aqui. Que, inclusive, você pode utilizar. Nós temos aqui uma metodologia chamada Empresas Aprendentes. E o Empresas Aprendentes, ele está disponível para você aplicar. Então, se você não tem um processo ainda, e isso acontece muito com os consultores que ingressam aqui no nosso treinamento, o cara ainda não tem um processo e ele não sabe ainda muito bem como estruturar um processo, cara, ele pega o Empresas Aprendentes e vai aplicar. Então, ele já tem um processo pronto só para ele pegar e aplicar. Um modelo pronto para ele aplicar na prática. E esse é o método OICOS, que você vai ter acesso aqui no módulo 10. Agora, não adianta nada eu até agora falando sobre os benefícios do método, falando sobre os cases de sucesso, falando sobre tudo isso, sem a gente ouvir o que de fato dizem os nossos alunos e os nossos mentorados. Então, eu vou te apresentar aqui dois depoimentos de duas pessoas que eu mencionei aqui, o Cláudio e o Diego, e você vai ouvir deles mesmos exatamente o que é que o treinamento gerou de resultado para eles. Olá, amigos! Aqui é Cláudio Araújo, sou consultor empresarial e gostaria, nesse vídeo, de falar um pouco da oportunidade que tenho de trabalhar com o Charles França. O Charles é um parceiro de longas datas de projetos sobre um programa chamado Estratégia Empresariais, no qual nós desenvolvemos essa parceria. E depois de um bom tempo, eu voltei a ter um contato com o Charles, porque em 2019, quando resolvi ingressar em um projeto digital, acabei fazendo algumas buscas, contatei alguns consultores, e a minha opção foi realmente ficar com o Charles, Pessoa na qual venham desenvolvendo essa parceria, criou toda a estratégia e vêm acompanhando a condução dessa estratégia, desenvolvendo o nosso produto chamado Segredo das Oficinas Educativas. Produto esse que já vem dando grandes resultados, tanto na comercialização desse produto no mercado, mas mais do que tudo, no amadurecimento de uma postura de autoridade do nosso programa dentro de um público específico que são gestores e consultores de oficina. Então, só tenho a agradecer, acredito hoje que fiz a escolha certa em optar pelo Charles como parceiro, tem, através do seu conhecimento, principalmente, através da sua capacidade de readequar o produto a cada adversidade que a gente vem encontrando, e sempre com esse estilo motivacional e através da experiência ele vem fazendo essa colaboração de forma fantástica. Então, é um registro que eu tinha que fazer merecidamente pela capacidade e competência desse meu amigo. Forte abraço para vocês. Olá, eu me chamo Diego Marinho, eu sou aqui de Recife, Pernambuco, e eu comecei o meu treinamento com o Charles no ano de 2020, e um diferencial que eu enxerguei no treinamento foi a disponibilidade dele em responder mensagens, em responder minhas ligações, tirar minhas dúvidas, não só no momento que eu estava em treinamento, ainda hoje, quando eu tenho dúvida, eu sempre mando uma mensagem para o Charles e ele me dá um apoio que é incrível, é o que eu faço também nos meus treinamentos, eu peguei um pouco do modelo do treinamento dele para dar essa atenção para o aluno e isso é muito bacana. Foi um investimento muito bom, um investimento que vale muito a pena porque ele tem uma receita de bolo e essa receita de bolo cabe a você saber usar essa receita e começar a gerar renda para a tua empresa, gerar renda para o teu CNPJ. Hoje, na minha empresa, faturar mais de 10 mil não é mais um desafio porque eu aprendi coisas que tinha ao meu redor possibilidades que eu poderia usar aqui usando o meu celular, usando aqui o meu notebook e fazer isso gerar uma renda muito boa para mim e para a minha empresa. Então, agradeço muito ao Charles, agradeço muito eu ter encontrado esse treinamento na web e indico, totalmente indico, principalmente para você que quer mudar de vida, para você que tem compromisso com a mudança. Então, aquela história, o treinamento ele não faz milagre, agora ele vai te dar aquela receita de bolo para você aí seguir o teu caminho. Então, surpreendi com aí esse treinamento e obrigado Charles. E aí, alguma dúvida de que o método realmente traz resultado para os nossos alunos e mentorados? Creio que não, né? Agora, a essa altura do campeonato você talvez já esteja se perguntando qual o preço desse programa, quanto que você tem que pagar para ingressar no programa seja consultor agora. E aí tem dois aspectos a respeito do preço atual, do preço normal do treinamento que eu preciso chamar a sua atenção. O primeiro é que o preço normal do treinamento hoje ele é R$ 1.997,00. Esse é o preço normal até o dia de hoje. Agora, o que que acontece? Esse preço ele já está meio defasado. Então, é muito provável que agora já no próximo mês ele sofra um reajuste. Esse preço não vai ficar nesse valor durante muito tempo. em razão das atualizações e de tudo aquilo que a gente já está preparando para esse ano é muito provável que já no início do próximo mês esse preço não se mantenha aí na casa dos R$ 1.997,00. Ele vai sim sofrer um reajuste. Agora, a boa notícia é que para você que está nos acompanhando aqui nesse workshop nós vamos disponibilizar um super desconto que talvez você nem vai acreditar. Mas antes deixa eu te apresentar os bônus que você também vai receber ingressando no nosso programa Seja Consultor Agora. Primeiro bônus metodologias exclusivas para consultoria. Então, você vai receber o Empresas Aprendentes o Segredo das Oficinas Lucrativas gestão financeira de ponta a ponta e várias outras metodologias que nós já desenvolvemos e outras que estamos desenvolvendo para esse ano ainda estarem todas disponíveis para você simplesmente copiar e colar. Se você ainda não tem um processo uma metodologia estruturada ou quer aprimorar a sua você pode pegar um dos nossos modelos uma das nossas metodologias e já aplicar direto nas empresas com as quais você vai ali fechar contratos. Segundo bônus Dominando a Plataforma Easyway um treinamento completo para você tirar o máximo de proveito dessa plataforma. Então, tudo que nós já testamos e que dá resultado nós condensamos ali num treinamento e criamos um treinamento específico para você dominar todas as funcionalidades da plataforma então ele é um treinamento de base técnica também e claro como que você vai potencializar a sua entrega através da plataforma Easyway como que você vai comercializar a plataforma Easyway e tudo o que você precisa para tirar o máximo proveito possível de tudo o que a plataforma oferece. Terceiro bônus Seminário Segredo das Oficinas Um seminário que vai te dar todas as ferramentas e toda a metodologia para você atuar no segmento de oficinas e centro automotismo um segmento que não foi tão afetado pela pandemia nós já mostramos aqui Cláudio Araújo fatura 30 mil reais por mês atuando nesse segmento e esse seminário foi todo extraído da experiência do Cláudio e o próprio Cláudio ministra esse bônus é com ele que você vai aprender a faturar até 30 mil reais no segmento de oficinas então mais um bônus aí extraordinário para você o quarto bônus um treinamento que para nós aqui é essencial para qualquer consultor é ter a mentalidade certa para atuar como consultor empresarial e dar escala negócios de consultoria sair daquela ideia de lobo solitário e pensar na consultoria como um negócio para dar escala para transformar isso realmente numa empresa de consultoria num negócio próspero essa é a mentalidade empreendedora do consultor e esse treinamento está disponível para você como bônus e o quinto bônus um ano de acesso ao Easyway entenda-se aqui um ano de acesso gratuito ao Easyway exatamente um ano sem pagar mensalidades até que você consiga estruturar todo o seu processo até que você consiga alcançar essa faixa de 15 mil reais de faturamento e só a partir daí escolher entre os planos que a gente oferece especiais para alunos porque o Easyway ele tem planos para o mercado mas os nossos alunos tem planos especiais inclusive sem pagamento de mensalidades então esse é um bônus também que a gente considera um grande diferencial sexto bônus fazer parte da nossa comunidade de consultores hoje são mais de 400 consultores espalhados em todo o território internacional e isso é uma riqueza em termos de network em termos de parcerias em termos de troca de experiências e você vai ingressar nessa comunidade que fazem negócios juntos todos os dias e isso é o que eu vejo acontecer lá no nosso grupo lá dentro da nossa comunidade pessoas fazendo o tempo inteiro trocas de experiências parcerias fazendo negócios juntos essa é a dinâmica dentro da nossa comunidade de negócios de parcerias e toda uma cultura de ganha-ganha onde todos se ajudam ali e o desempenho acaba sendo extraordinário para todos os consultores que fazem parte da comunidade e esse aqui um super bônus que é a mentoria individual comigo onde eu vou olhar o seu processo vou olhar o seu projeto e passo a passo vou corrigir todas as falhas ali dando a você um direcionamento pegando na sua mão mesmo e dando um direcionamento do que você tem que fazer para realmente destravar qualquer dificuldade que você tenha tido até então no primeiro encontro nós vamos validar a sua proposta de valor no segundo encontro nós vamos validar o seu processo depois a gente vai validar o seu marketing e no quarto encontro nós vamos fazer um apanhado geral para concluir de fato o seu projeto e jogar o seu barco no mar para que você possa de fato alcançar grandes resultados com o nosso método agora veja só o valor do pacote completo são mais de 17 mil reais considerando desde o curso online você já consultou agora todos os bônus e mais a mentoria são mais de 17 mil reais que você leva nesse pacote completo pensado exclusivamente para quem está participando aqui do workshop consultoria digital 15k e sobre o preço agora voltando ao preço qual é o valor do desconto para quem está hoje aqui exclusivamente para quem está participando do workshop consultoria digital 15k 600 reais de desconto esse é o desconto que a gente vai te dar hoje e você pode ingressar imediatamente no nosso treinamento com esse super desconto de 600 reais e nesse caso o treinamento que tem um preço normal de 1997 que já está defasado e que provavelmente no início do próximo mês já sofrerá reajuste ele vai ficar para você por incríveis 12 parcelas de 139 reais e 70 centavos do cartão cara isso é uma pizza por outro lado é importante você entender também que essa janela de oportunidade se fecha no dia 30 de maio ou seja no próximo domingo você só terá de hoje até o dia 30 de maio para ingressar no nosso programa ter acesso a todos os bônus e ao nosso método com esse desconto incrível de 600 reais então somente até o dia 30 de maio você terá aí essa oportunidade de ingressar na nossa comunidade de ter acesso a todos os bônus de ter acesso a mim de levar sua consultoria para um novo patamar para um novo nível utilizando todas as oportunidades sobre as quais nós conversamos aqui e realmente transformar aí a sua carreira como consultor empresarial se você está começando do zero ou se você quer migrar do corporativo para a consultoria ou se você já é consultor e deseja ir para um outro patamar da escala para o seu negócio essa é de fato a sua melhor oportunidade de ter acesso ao mais completo programa de formação e de desenvolvimento de consultores do Brasil não é por falsa modéstia que eu falo isso mas é pelos resultados que a gente tem gerado para os nossos alunos para os nossos mentorados é com base no depoimento de tantas pessoas que já passaram pelo nosso treinamento que a gente tem toda essa segurança de dizer que qualquer um que ingressar no treinamento seja consultor agora terá todas as condições para alcançar patamares iguais a 15 mil reais por mês e superar essa marca de 15 mil reais por mês então por hoje era isso muito obrigado por terem me assistido e independente de qualquer coisa eu tenho muita gratidão pelo fato de você ter me acompanhado até esse momento muito obrigado um grande abraço e até a próxima e aí e aí terem me assistido terem me assistido